Salve rapaziada, estamos aqui Iniciando mais um videozão Não é vídeo, não é foto não Nós estamos indo para a Serra Arapuá É isso aí, é isso aí Estamos na busca da serra ali Rapaziada, nós meio que errou a estrada E a uma fazendeira mandou a gente por dentro aqui Pega uma varedinha, vai ter duas cancela E a gente vai aqui, né Perdido, mas se achando Aí, ó Ah, a cancela é essa daí, é da hora Se quer vier do ICG, porque nós íamos pegar só a estrada Mas peguemos esse erro aí, agora vai ter que encarar uma varela O buraco é mais perto, né Descidinha a mão, menina Aí eu quero um vídeo Aí, Vitão, cara de bebo Aí, tá certo Olha o cheque da hora, mano 50 milhão de agaroba, mas beleza Nós nunca andou por aqui não, família Estamos dentro da roça de uma mulher Sai, mano Sai, mano As árvores frias amassam mesmo Outra cancela É, ela diz que... Aí, ó A central aí, família Vou pegar a central Uhul Ah, tô com uma cavícula muito ruim Vou dar uma parada aqui, família Eita, meu irmão Eita, meu irmão E o pé escorregou, bicho Uhul Mata jumento É um mata burro Agora, que meu fumbarrado É outro nível, hein Olha aí, rapaziada É louco, a serrinha aí, ó Rapaziada, é só visão, mano Se liga aí Uhul Se liga dos carros, Luiz Outra porteira, outra porteira Se liga não, porteira aqui, carrozinho bravo Oi Toma de porteira, mano Devagar, que aqui é ponto turístico também, aí vem carro Aí, família É, rapaziada Eu não paro de admirar, velho Da hora Um prazer passar essa visão pra vocês aí, mano Acho que é recordação aí pro canal, né A vida e pra tudo Vocês vão ver lá em cima, mano Da hora E aí E aí E aí E aí Tamo de serra, meu irmão Tá parecendo a África Você é doido? Opa, meu irmão Na hora Deixa aquele joinha, família Se merecer Rapaziada, olha a estrada agora Subindo a serra, mano É toda a calçada Agora aqui é alto, mano Olha, já estamos subindo devagarzinho Vamos ter evitado vir pra frente, mano Pra mimar, pra mimar Eu boto a evitada na frente pra mim Maravilhão Tá viciado, viu Tá viciado no grau, viu Aqui, mano Tá aí, rapaziada Se liga Pega o Vitão Tá viciado, tá gravando Bora Vitão tá viciado, hein Agora a subida aqui é muito Trilha Trilha Eita 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 Da hora, da hora Chega a dar aquela surdez só da altura O vídeo tampa, tá ligado Negócio louco Negócio louco Bota a suspensão pra trabalhar aqui, meu irmão Judeu punho, viu Terroga Velha, meu irmão Primeiro etálo, primeiro etálo Tô surdinho Tô surdinho Dá pra ver que eu sou uma uma da altura, tá ligado Não sei, vamo lá Ei, tô surdinho aqui velho, é normal uma da altura, né Tô surdinho Os meninos vão andando, rapaziada, então Então vamo, se aqueles vão andando Vamo acompanhar os caras Aqui não é só de rar Vamo acompanhar os caras Pegou na embreagem, mano Aqui é peixe pequeno pra nós Pegar os caras Eita É o que tá fechando, ó Enganchou aqui, ó Tá fechando Liberou, liberou Só pegar os caras Pegou aqui, mano Estão abriendo um grau Estão abriendo um grau Bom dia Ok Acabriendo Tchau Pessoal Tchau 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 Olha, rapazinha, deixa aquele like, mano, pra fortalecer O velho canal É, o que é, cria pasta, né? Tá, se você quer saber onde é, família Se não fosse por ele, ele chegou já até, mano Ele acordou tarde e ainda acompanhou A gente ficou aqui almoçando e tal, de boa Esperando Woohoo! 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 Vamos lá. E só a bacana que vocês estão vendo aí, só o pé da adrenalina, mano. Vamos acompanhar devagar família, vamos abraçar todos, salve a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, obrigado Deus pela oportunidade de estar aqui hoje família, acompanha aí mano. Você, cara. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Tascis da CRF. Tascis da CRF. Bota o arroba antes, né? Isso. Tascis da CRF. Cuida. Aí, ó. Cê é doido família. Ah, meu irmão, véi. Cês tão entendendo? É uma emoção de estar aqui, véi. Eu me sinto... Olha, ó. Ai. Ai. Ai, é o topo, mano. Eu me sinto na responsabilidade de mostrar isso pra vocês, véi. Na moral mesmo, véi. 120 quilômetros, véi. Pra ver isso aqui, ó. O que Deus deixou pra todos nós. O lugar mais alto da Serra Arapuá. Eu tenho orgulho de vir aqui, mano. Tirar meu domingo. Poderia estar com minha família, mas eu estou aqui, ó. Tem um monte passando lá embaixo, ó. Que orgulho, véi. Passei por Mauro Bucado, levei um acidente gravíssimo aí. Dois meses de cama, seis meses de recuperação. E hoje aqui a gente privilegiando aí essa... Essa obra-prima. E é tudo azul, manda as nuvens. Tudo azulzinho, mano. Vou voltar. Então fica aquela joinha de vocês aí. O critério de vocês. Aquele like é um monstro. Que Deus abençoe. E é isso, rapaziada. É... O que vocês consideram aí. Não sei se foi a melhor coisa. Mas eu me sinto bem. E me sinto melhor pra ter responsabilidade de mostrar isso pra vocês. Cuida. Aquele like, monstro. Siga no canal. Lua Motovlog. Tamo junto. Não é grande coisa não. Mas é isso. Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.